Fala galerinha do canal, hoje vamos começar com um vídeo muito legal que a gente vai ver fotos antigas, hein? A gente selecionou cada um 5 fotos, tá aqui no celular meu e no celular dela aqui, cadê o celular? Tá aí no celular de cada um 5 fotos, então eu escolhi 5 fotos da Bárbara Eu escolhi uma extra porque era muito boa e eu não podia deixar de falar Eu escolhi 5 fotos da Bárbara antiga que eu achei engraçada, algumas nem tanto, ela não tem tanta foto engraçada não, acho que ela apaguei Claro, eu apaguei tudo, né? Eu não apaguei não, então as minhas devem ser mais engraçadas É claro Primeira foto da Bárbara na tela pra vocês Ai, você achou que era engraçada? Eu acho dela Ela tinha no meu Instagram Que foto ridícula, véi Ué, acho que é a roberine, véi Elas foram forjadas, é uma escultura Que escultura, olha a foto aqui, véi Você tá achando que isso é roberine? Aham, era uma exposição Ela acha que é normal isso, gente Lógico! Ela tá achando que é normal, não é normal isso É, foi uma exposição de quadrinhos As garras do Wolverine, então, cada garras encaixavam no dedo, então você realmente tinha as garras Era muito doido Não, gostei Eu fiz aquela série brigando Eu lembrei meu tio, tio Vander Aí a gente fez série brigando Ele tava com o escudo do Capitão América Se eu achar essa foto, eu vou deixar aí Aí ele tava com o escudo do Capitão América E eu tava com as garras do Wolverine E aí a gente fez uma briguinha Não tinha Capitão América e nem briguinha Era o martelo do Thor O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Para de rir Dois mil anos depois Nessa foto aí, podemos ver Podemos ver que essa é uma foto de uma pessoa normal Lembrando que eu postei essa foto Não foi nem no meu Facebook Foi no Facebook do meu canal Eu postava essas doideiras no meu canal, gente Então... Ai, que engraçado Não tenho nada a declarar, não Vamos pra próxima Próxima foto Não achei tão engraçada, não Mas achei bonitinha ela Olha Só quero que você me fale com quem que você tá casando Já que você é a noiva É que você é de um curta que eu fiz Na faculdade Aí eles me chamaram também Eu que fiz as lápis de gente Aí eles me chamaram pra atuar também Aí, né, eu fiz E aí você foi a noiva Aí foi a noiva As minhas devem ser tudo engraçadas A dela não tem graça, não Ah, então tá Vou pegar uma fofinha aqui agora Vamos lá ver se o Victor reconhece Porque essa é muito, muito engraçada Ah, onde você achou isso? Ah, tem no Facebook Onde você achou isso, velho? Olha só Tem que mostrar onde que eu tô Olha esse dentinho fazendo assim Alguém te marcou no Facebook Nem vi quem Mas eu te reconheci de primeira Tipo assim É, também porque eu era o único negro na foto E tipo, olha só Você tá vendo muito fofo Isso aí foi na quarta série Tipo assim, na minha escola Todo mês tinha um negócio Que chamava aniversariante do mês Aí tipo, juntava As pessoas que faziam aniversário Normalmente é quem ficava na fila da frente Não, na fila da frente Aí dava bolo, docinho Aí tava eu aí Bonitão Bonitão Ah, Suzy não tem graça, velho Ah, então por que você pegou? Você acha engraçado? É isso aqui Ah, isso é feia Ah, caralho Sério? Ah, isso era muito estragado, tadinho Nossa, velho Eu estou muito chateada Nossa, eu achei essa foto super fofa Ai, cabelo seu, velho Ué, tinha que acabar de cortar Chanel Ih, você ainda falou que nem que cortar Chanel Desculpa Olha que vaco É Não tem nada a comentar, não? Ué, agora você pode achar fofinho Agora vamos mostrar uma O Vitor e seu melhor amigo de adolescência Eu até sei qual que é Ele e seu best friends forever Tem! Quanto você achou essa? Tem! Nossa, velho A voz que você tentou fazer o cabelo legal dele Nossa, essa foto é vergonhosa, velho Pô, nossa, velho Aí você tá me humilhando Acabei de ser humilhado na internet, velho Detalhe, observem o tamanho do meu braço Observou? Uhum Eu já treinava há um ano nessa foto Nossa, é que? Uhum Já treinava há um ano nessa foto Acreditem se quiser Nossa, que bosta Que bosta É E nessa camisa eu jurava Tipo, na época ela ficava mais apertadinha Eu jurava que eu era forte nessa foto Você acredita? Na minha cabeça eu era forte nessa foto Falei, vou tirar uma foto com o Justin Bieber aqui Meu amigo Tava tendo filme dele Falei, ah, tirar uma foto com meu parceiro Não, vou deixar o pior pro final Essa aqui eu vou pegar uma, achei uma sua de infância Qual das duas é você? É essa aqui É essa aqui Minha mãe é chiquinha Você era bonitinha, velho É gordinha, velho Olha as bochechas gigantes Nossa senhora, velho Olha Quantos anos você tinha aqui? Nossa, parece que é a mínima ideia Cinco? A mínima ideia É, só queria dizer que você é bonitinho Obrigada De nada Você também era bonitinho quando eu queria Eu era? Mas você ainda é Agora eu não sou mais, não Agora Vamos ver o Victor Esse daqui é um marco Porque esse daqui foi um print De um vídeo Foi o primeiro vlog dele Só no estilo Esse óculos, velho Esse óculos, isso é verdade Foi o meu primeiro vlog de todos os tempos Que eu gravava vídeo só Mostrando minha mão, falando de dieta e tal Eu gravei o primeiro vlog Era óculos de um amigo meu da faculdade Peguei e falei, mano, não presta tempo pra eu gravar um vlog aqui Aí você perdoa Aí ficou bonito, né? Estileira Gostou? 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 Não, não sei Essa daqui É uma das vidas Eu tava aqui quando ele tinha quantos anos aqui? Lembrando que as fotos da Bárbara acabaram Agora é só eu passando vergonha Tinha quantos anos aqui? Olha aí O galera que fala que meu cabelo não é natural Tá vendo na foto aí que era natural Só não tava arrumado ainda Tá vendo? Pena dobradinha É, eu tava imitando a menina do lado É isso mesmo Fazer o que? Passei vergonha Mas vai, vai, vai Faz passar vergonha Dessa Ah não, essa aí é legal Você não gostou dessa não? Essa foi a minha primeira foto da história no Instagram, sabia? Tipo assim, ninguém usava Instagram na época Você sabe disso, né? M14 Por aí, acho que até antes essa foto Um amigo meu que tá na foto aí, Eric Ele foi que comprou um celular novo Que rodava o Instagram O meu nem rodava o Instagram, você tem ideia? Era que ele só tinha aquele joguinho de cobrinha e tal Nem rodava o Instagram Aí ele comprou e falou Vamos postar uma foto no Instagram aqui Aí eu criei o Instagram no celular dele E eu usava o meu Instagram no celular dele Essa foto ficou... Ah, eu gosto dela, não apaguei ainda não E essa? Você acha essa foto ruim? Você acha essa foto ruim? Eu acho Por quê? Ô, velho Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó Não importa se você é feio, se você é bonito Não importa se você é negro, branco, asiático O que importa é que o tríceps tá cabuloso Olha aí Olha o tríceps Olha aí Foca no meu tríceps Cabuloso, velho Nossa, sim Isso que importa Acabou, concorda? Concordo, não Ela falou concorda Concorda? Acabou? Acabou Infelizmente a Bárbara não tem muitas fotos legais, né? Então não... Legais não As fotos dela são legais Por isso que não tem muita foto vergonhosa Mas... Tô pretendendo ir lá na casa dela Conversar com a mãe dela Nossa senhora Nossa Com a mãe dela Pra pegar um álbum de fotos aí antigo Se você quer esse vídeo Nossa, não De eu mostrando fotos vergonhosas Deixa o like nesse vídeo aqui Comenta aqui embaixo se você assistiu até agora, beleza? Eu vou fazer isso Nossa, eu ia ser muito mico se isso acontecer, sério É, você tá querendo... Só eu que vou passar vergonha aqui, você tá cheio, né? Nossa, e as fotos de minha mãe tem, é tipo... Vai ser essas mesmo Não Bota aí não Então foi isso, né? Então foi isso, galera Se não tá inscrito nesse canal maravilhoso aqui Já se inscreve aqui embaixo Deixa o like se não deixou ainda E comenta o que você quer ver no vídeo Principalmente se você quiser ver esse vídeo aí De mostrar as fotos vergonhosas da Bárbara, tá? Então foi isso Valeu, falou, fiquem todos com Deus E tchê! Até o próximo vídeo E tchê!